As manifestações que hoje tomam conta das ruas do Brasil começaram com pequenos protestos em algumas capitais pela redução do preço do transporte público. O serviço é uma das maiores queixas dos moradores das grandes metrópoles. Dá pra sentar ou tem que ir em pé? Às vezes em pé, às vezes na escada mesmo. Mas os ônibus quebram, os ônibus nunca chegam num destino, num horário certo. O ônibus sempre tá quebrando no meio da rua, tá sempre deixando a gente na mão. A má qualidade dos transportes incentiva o uso dos carros particulares e os grandes engarrafamentos. No Brasil, há uma grave crise de mobilidade urbana. Só pra você ter uma ideia, eu fico de 5 a 6 horas dentro do ônibus e de volta pro trabalho. Contando desde o primeiro, o segundo ônibus for pé, há umas 3 horas. 3 horas, com tudo. As tarifas que os brasileiros pagam pelo transporte público são consideradas as mais caras do mundo quando se faz uma relação com o valor dos salários. Em 10 anos, os bilhetes dos autocarros subiram 103%, contra uma inflação de 81%. Desde que as manifestações começaram na semana passada, várias cidades, incluindo 11 capitais, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo, já anunciaram a suspensão do aumento do preço dos bilhetes dos autocarros. Mas os protestos continuam. A bandeira das tarifas dos transportes públicos parece ter sido um rastilho de pólvora que fez explodir uma onda de descontentamento por todo o país. O movimento agora tem muitas e diferentes reivindicações. Principalmente a melhoria dos serviços públicos. Os brasileiros voltaram a conviver com o fantasma da inflação. E agora que a euforia de ver a economia estabilizada parece ter chegado ao fim, problemas antigos tornaram-se ainda mais evidentes. As políticas de transferência de renda melhoraram o poder aquisitivo de brasileiros, que começaram a perceber que em 10 anos de governo de esquerda, não foram resolvidas questões importantes do país, que ainda tem problemas sérios de saneamento básico, educação, saúde e segurança. Eu não vejo mudança recente nessas questões de saúde e educação. Pelo contrário, se muda, muda para pior. É muito desvio de verba, muito desperdício de dinheiro. Outro alvo dos protestos são os altos investimentos do país na preparação da infraestrutura para os grandes eventos desportivos, como o Mundial de Futebol e as Olimpíadas. A população questiona-se quais são os benefícios dessas obras, cujos gastos são cada vez maiores. Não dá mais, sabe? A gente está com investimento para a Copa, para a jornada, para todos os lugares. O mundo inteiro está voltado para a gente, é um país de turistas, mas não é um país para o próprio povo, sabe? Os protestos também são um desabafo dos brasileiros contra as constantes denúncias de corrupção em várias esferas do governo e contra a impunidade. Muitos pedem o fim do projeto de emenda constitucional 37, que tramita no Congresso e que propõe acabar com o poder de investigação criminal do Ministério Público brasileiro. Porque o Ministério Público é a última defesa dos direitos civis brasileiros. E o Congresso vai governar mais uma vez, sem controle, para eles mesmos, não representando o nosso povo. Um movimento heterogêneo, sem líderes e que rejeita os partidos políticos. Os partidos que você vê que quando chegam ao poder, que foi o caso do PT, totalmente se corrompem. O que o PT era, no seu surgimento, que ele é hoje em dia, totalmente divergente. É a reação de uma população que já não sente-se representada e de uma nação que busca restaurar antigos valores. Ivani Flora, SIC, Rio de Janeiro.